Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, exatamente nessa segunda-feirazinha, essa semana aí vai ser um pouquinho diferente, eu tô tentando botar pelo menos 3 vídeos por dia, só essa semana, vou tentar, não vou garantir não, demorou? Então é sempre o mesmo horário, 11h30, 4h45 e 7h15, demorou? Então demorou aí mano, fica o seguinte, eu quero passar por aqui, quero ver se alguém tem aquele carro que eu tô querendo, bicho, tá difícil de achar alguém que venda aquele carro aí mano, porra, vou ter que pegar outro velho, torço no meu dinheiro com a parada ali, e vai sumindo mano, olha ali como é que tá meu dinheiro, por que que meu dinheiro tá sumindo velho? Eu não gastei com nada, ah gastei, 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 com a moto porra, beleza? Tranquilo, 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 chegou, vambora, aqui não tem nada velho, tem uma mulher fora do carro ali, olha a mulher que vai ser atropelada, não é doida ali? Vai da rua aí porra, vai ser atropelada aí, caralho, e o carro tem ninguém dentro, acho que é dela velho, ué, carro novo, tá flutuando, calma aí, calma aí, tá flutuando velho, o carro aqui tio, ah tá, precisava, é que ela é física, tá sendo estudada ainda, porra, deixa aquele likezinho no início do vídeo aí mano, é o seguinte, deixa eu anunciar aqui que eu tô querendo comprar o carro velho, vai que aparece alguém né velho, ah, não sei mano, eu não sei ele, compra o saveiro quadrado, se aparecer alguém, é nóis, se não aparecer tá de boa também velho, não tá lá pra coisa lá, cara, aquele cara sumiu mano, sumiu, sumiu, eu não acho mais ele o cara que vende aí, vou ter que arrumar outro, vou arrumar outro cara que vende na rua, o outro também que pegou o carro lá comigo, sumiu também, nunca mais voltou, ó o cara querendo roubar aqui ó, trombadinha, trombadinha ali, já tá querendo roubar a lojinha ali velho, olha lá, olha o cara lá, aquele cara que deu ruim lá no último vídeo, ele tá, ele tá falando que vai vir aqui na favela aqui mano, não vê quem vai querer fazer hoje velho, deixa eu fazer a parada ali, ô porra, por que que esses caras tão parados assim e fora do carro mano, qual é desses caras agora, é assim mesmo? Ei tiozão, sai da rua aí tiozão, atropelado aí o oráculo, cabecinha de oráculo, ou eu mesmo vou ter que vender na rua ali as minhas paradas hein, eu não tava querendo fazer isso velho, mas pra ter lucro, pra ter lucro a gente tem que ter lucro velho, já deu encostadinha aqui de boa, não apareceu nenhuma alma, deixou aqui em cima aqui rapidão, novamente né, só dá aquela bisoiada, tá tranquilinho, tranquilinho, pirilim, pim, pim, tá de boa, tá de boa, tranquilaço, tranquilaço, não tem ninguém aqui dando aquela moitada né, deixa eu ver aqui por trás aqui, ver se alguém vai entender que eu ia subir aqui, acho que ninguém tá atendendo meu subir não hein, mas subir hein mano, dando aquele grauzinho e subir no morro, é difícil esse grauzinho aqui hein mano, ó, subir no morro hein tiozão, ó, 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 o grauzinho não cai não, não cai não, cai não, opa, só deu aquela encostadinha só pra equilibrar, safe, safe, opa, agora que eu tô vendo aqui, minha motinha sobe aqui tiozão, ó, hum, hum, delícia, a motinha sobe aqui mano, olha isso, hum, calma aí, calma aí, tem um caminho muito bom aqui velho, olha, pra cá, de boa, tudo retinho ó, hum, hum, já me deu umas ideias boas, tem ideias boas pra cá mano, então, safe, dá um papo aí, não tem que tirar uma dúvida minha não, depende da dúvida velho, pode comprar, esse produto, tem 40 ali, quer comprar agora, eu conheço, pra você aí mano, sobe, sobe, chega aí, caralho mano, eu tô fazendo uma coisa aqui, que não deveria não, tô vendendo a favela dos caras aí, mas eu vou me livrar mano, qualquer coisa, qualquer coisa eu te achei aqui, calma aí, um faco aí, calma aí, não, o cara apareceu do nada tio, eu quero me livrar disso aqui logo mano, aí pra fim de dúvida, qualquer coisa, eu te achei na rua e te trouxe aqui, demorou? é, demorou, então, a parada é o seguinte, tem 40 tona ali, te passo aí pro, pra você vender aí na rua, aí pra 60, o que você acha? ah, então, é que tipo assim, eu só tô querendo tirar uma dúvida, porque eu não tô com muita grana aqui agora, entendeu? quanto é que cê tem aí agora então? na mão eu não tô com nada, mas no banco eu tenho só 4 mil, só porque eu acabei de comprar essa mão, putz, 4 é foda mano, eu posso te vender 4, se que eu quiser mano, pra eu ver por esse valor, pode ser então, pode ser então, passa pra mim então aí mano, na paypal 24, beleza, passa 4 aí que eu pego lá em cima lá, passa aí que eu vou lá pegar a parada, o cara vai fazer transferência, eu vou vender 4 pra ele né mano, 4 é 4 né tio, vai me dar com o dinheiro limpo ainda? eu deu dinheiro suficiente, não sei porquê, tem 2 no banco, e 2 no paypal, não, você tem que pegar o dinheiro do paypal, tá ligado, e depois mandar pra mim, então só no paypal, só tem 2 mil, e aí, calma aí rapidinho, já falo com você, aí foi certinho, aí mano, toma aí, tranquilo? aí vem, certinho? aí você tem que vender pros caras aí mano, aí você se vira, de boa, de boa, e aí você tem umas tranquilidade? e aí, tranquilo, tranquilo, ó, a gente mandar o papo reto aqui, a gente vai tentar subir lá de novo, pegar as drogas lá, de novo aquele negócio lá mano? vamos tentar ir lá de novo, será que vai dar certo? porque agora a gente, ó, tem até cara aí, porque a gente tem que ir lá cobrar uns bagulho lá, que tá, tá tenso já, viu mano? não, mas cobrar, não vou cobrar a cara de cara lá não, você é doce, cara tá, não, não, a gente vai lá cobrar na conversa, né, vamos dizer assim, aí se tu quiser, ah, se tu quiser fazer aquele esquema lá, da última vez, ou se quiser, tu espera aí, e quando a gente voltar, não sei, é, sei lá mano, posso fazer pra vocês, eu fico olhando lá, aí vocês voltam aí, tá ligado? sei lá, você que sabe, faz o melhor pra ti aí mano, a gente vai subir lá agora, tá ligado? aí qualquer coisa, eu te dou um alô aí, pode querer? ah, beleza então, tranquilo, valeu isso, mas qualquer coisa aqui, se acontecer alguma coisa, eu te dou um toque, beleza, beleza, valeu, você vai querer, tem alguma quantidade específica que você queira? pode trazer aí, mas, quanto que é o preço mesmo? 10 mil, não é? acho que é, deixa eu ver aqui rapidinho, 10, 10 mil, acho que é isso mesmo, quero 45, 45, 45 dá pra passar pra você aqui agora já, qualquer coisa, não, não, pode, pode fazer lá, depois eu pego aí, tranquilo, tranquilo, a gente vai lá então, valeu, valeu, vai lá, deixa os caras lá, mano, não vou lá de novo não, mano, tá doido tio, última vez que eu fui, já quase, tá ligado? quase deu ruim, mano, vou conseguir vender pro quarto, pro cara ali embaixo, um pouquinho em pouquinho, a gente vai se desfazendo, então a minha intenção é tentar fazer isso de novo, velho, acho que deu certo, ficar vendendo um pouquinho em pouquinho, caralho, minha mochila tá com 85 quilos, olha o que eu tô vendo, nossa senhora, que porra de mochila é essa tio, vambora ali, vambora ali embaixo, vamos ver o que a gente pode fazer ali na city ali, certo? cara, essa foi a mochila, vambora, 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 foi com você que eu tava aqui, é, o que, o que, o que é tio? porra, como é que ia tardar, quase que ele fala de que ele cobrou o negócio comigo, velho, eu tô esperando o cara me falar o preço aí, eu tô esperando o cara me falar o preço aí, tá vendendo a Ferrari aí, irmão? 100 mil, e a minha chegada? tá vendendo a Ferrari aí, irmão? tô não, irmão, não, bateu na Ferrari do cara aqui, putz, mano, aí é cara aí, velho, bateu uma Ferrari ainda, eu nem encostei nessa Ferrari, vai ter que vender essa moto aí, vai ter que vender essa moto aí, vai ter que vender essa moto aí, quebrou o vidro também ali, não, né, é, e aí meu chegado? aqui pra mim tá inteiro, chefe, ó, essa parte aqui, ó, que amassou, né, tá toda amassada, e aí chegado, como é que ele resolve, meu pai? isso aí no mínimo, no mínimo, deve ser a parte de uns 250 a 300 mil, velho, e aí, minha chegada, vai liberar, e aí, bora lá no mecânico resolver, ou você vai jogar uns 5 conto aí? cara que tá muito ferrado, velho, quebrou uma Ferrari, 5 conto? tá muito barato 5 conto, pô, é mais? cala tua boca aí, caralho, agora que eu já pago, agora que eu aproveito que eu vou pagar metade da franquia pro Seid, deixa os caras resolver, deixa os caras resolver aí, deixa os caras resolver melhor, não, tá querendo se intrometer aí, é, pode ficar aí, pô, alô, alô, eu vou dar um pau nesse cara, tô fazendo uma viatura aqui, meu Deus, puta que pariu, você tá vendo isso, né? um cara de rosa, todo de rosa, todo de rosa, tá faltando atenção, 5 mil mesmo, ou de mochila? é isso aí, minha chegada, e aí eu já pago o resto da franquia, eu só quero ressaltar, que pra mim, eu não encostei na Ferrari, mas eu vou pagar, o Ferrari tá em pira, tá ligado, velho, mas eu tô botando pilha mesmo, você vê que eu não tô falando as neiras, meu querido, porque os caras realmente tá muito amassado aqui, pode rar, é que pra mim, nem chegou a mostrar aqui não, mas tudo bem, já tá na mão aí, pode crer, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, agradeço, mas o cara ali tem um cagueta ali que chama a polícia ali, mano, cara, aí cuidado aí, tem, tem, aquele cara ali a gente já conhece ainda, ali já, ah, pode crer, mas, só tô dando a pilha errada ali, velho, nos caras, velho, porra, aquela Ferrari ali é top, mano, que que esse idiota tá vindo correndo aqui, é pra esse cara comigo, velho, olha essa Ferrarizinha aí, chama atenção, hein, mas deve ser cara feito uma desgrama, velho, um carrinho desse, velho, mas deve ser muito, muito, muito caro, é muito difícil eu ter um carro desse, e como é que eu vou botar na favela um carro desse, uma possibilidade, cara, não consigo comprar mais aquele carro, eu vou ter que partir pra outro carro, mano, pior que não tem carro, tá ligado, BR, BR, mano, isso que é o foda, velho, esses caras de X, de X, de X, de X, de X, fala aí, irmão, precisando de algo, não, tô tranquilo, eu chamando meu amigo ali, pode crer, ô da Inter, ô da Inter, cheguei, e aí, conseguiu fazer os negócios aí já? não, não consegui, né, eu sou novo na cidade, porra, você já tem uma parada aí, tio, é só vender, mano, isso aí, só vou procurar saber como que vende, monta na garupa aí, vai lá, deixa eu levar pro local ali, bota o capacete, dependendo se tu fizer os corres certo aí, tem mais pra ser, mas o bagulho tá na moto, tá de boa, tá de boa, deixa eu levar pro local que você tem que ir primeiro, tá ligado, aí, talvez isso aqui, ó, botaram outra favela aqui, mano, olha, tá certo, tá certo, é assim mesmo, agora que eu fui ver aqui, mano, a comunidade cresceu rápido nesse lugar aqui, mano, é, colocaram, carai, mano, olha a favela louca aqui, gigantesca, véi, rapaz, os pessoal invadiu bonito, hein, mano, e quem é que tá tomando conta aqui, é, outro grupo, ou é o mesmo, TCC, ah, é o TCC, aquele negócio que você faz na escola, né, véi, pode crer, véi, putz, mano, acho que a parada é aqui mesmo, hein, mano, Fomer, será que a gente vai ter que entrar agora nos paradas deles, Fomer, o bagulho é aqui, mano, vai descer aqui, dá, dá, aí, mano, é aí, ó, sobe aí, tem que ser rápido, mano, tem que ser rápido, aqui é um lugar meio perigoso agora, tio, mas eu não tô pagando, aí, 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 mano, é aí, tio, beleza, já apareceu, agora sim, ó, agora se ela pegar as paradas lá, é, mas aí você dá uma carona até lá, lógico, pô, se eu chegar até aqui, cara, bota o capacete aí, vai, irmão, bota o capacete, isso, bora subir, véi, nossa, ali é bom pra descer, mas pra subir é ruim, véi, nossa, como é que a gente vai subir aqui, não dá pra subir aqui não, véi, dá pra subir ali não, mano, a gente vai ter que arriscar aqui, nossa, a gente vai ter que arriscar na favela dos caras, vai, reza, mano, reza, 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 se você nunca rezou, reza, ave maria cheia de graça, é uma coisa, eu tô falando com essa mulher, vem na favela de Jesus, eu tô falando com essa mulher, meu Pio do céu, mano, rapaz, é perigoso ficar passando por aqui, mano, vambora, vambora, passar na favela dos outros, assim, é difícil, eu não conheço, né, vai, carai, botaram aquela favelona ali, agora, carai, aquela ali é massa, hein, velho, eu vou tentar arrumar um cara, mano, um cara que, olha só que batida, vou tentar arrumar um cara que consiga ir comigo pra pegar algum carro também, velho, os caras sumiram, velho, que parada chata é essa de ligação, velho, demorou, demorou, faz lá a parada lá, faz desconto, irmão, quanto? tá aí fumaçando aí, velho, tá saindo fumaça, tô vendo, é verdade, você bateu o carro já, como é que é o bagulho? é, tá fumaçando ali, sei lá, velho, eu vou chamar o mecânico logo pra resolver, assim, não, pode crer, velho, que senão eu baixo o valor, né, se o cara tá querendo, tá falando com você, ó, 170 tá tunado esse carro aí, mano, tá só com turbo, só turbo, né, velho, pode crer, pode crer, uma turbia, foda, se tivesse um motorzinho, pois, eu tinha pensado em colocar um motorzinho, só que tá a 23k, mano, é, cara, cara, pois é, rapaz, de boa, por isso, tá aí, ele tá, porra, eles abaixaram, tá com medo, os caras se abaixaram aí, com medo, velho, será que o cara conseguiu vender as paradas, mano, eu acho que eu vou ficar por aqui, velho, creio que vai dar ruim pra ele, velho, ele é novo pra ele, velho, nenhum de vocês aí tem um carrinho mais top aí não, tipo um carro, tá ligado, nacionalizado, não, 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 pode crer, pode crer, se tu tá atrás de um carro acima, tá osso, se tu ver no aplicativo da cidade, lá no X-Cord, lá no LX, se eu não me engano, eles tão vendendo os carros massos lá, mas aí não é carro nacional, mano, ah, tá querendo BR, é, tá querendo carro BR, tipo aquele ali, aquele ali é um carro, aquele não é BR não, mas, é um carro indiferenciado, né, o cara tá querendo destruir ali a roda lá, aquele ali é top, ah, perguntou pro cara ali, se ele não tá querendo vender, eu tava querendo a Saveiro, mano, mas, porra, vai ter que ser outro, eu não acho o Saveiro mais, tá valorizado pra porra, essa Saveiro aí, tá, tá, rapim, deixa eu falar com o cara aqui, rapidão aqui, rapidão, rapidão, o cara voltou aqui já, e aí? Cheguei lá, não deu certo não, não consegui fazer a venda não, é pros caras da rua, tio, é qualquer um da rua aí, cê vai pro cara e vê se ele quer, mano, vai lá, tenta lá, tenta lá, tô por aqui, se ele vender tudo aí e voltar, toma aí, o cara não sabe, mano, ele foi na marcação que aparece, então, véi, dependendo aí do preço cê botar aí, eu compro você, véi, demorou, 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 só dá um toque aí, olha aí o irmão do XT, tô com o carro aqui, aí eu volto aqui, de boa? ok, valeu, mas até semana que vem, eu acho que eu tô com ela, de boa, nóis, pô, semana que vem, tiozão, sei o cara ia pegar a parada agora, tá ligado, semana que vem, a gente já tem uma frota de carro, ou não, né, tá osso, vamos dar um tempinho aqui, vamos ver esse cara aí, esse cara que eu fui vender, se ele voltar vivo, nossa senhora, eu vim, eu vim, ô irmão, ô, puta porra, porra, você é cego, olha isso aqui, irmão, eu pago, relaxa, porra, apaga, porra, é foda, a gente precisa atropelar os outros, ainda quer matar, caralho, atropelar os outros? você acabou atropelando a senhora ali atrás, ele agora, velho, de nada ali não, moço, olha lá, mulher lá, mano, no chão lá, você acabou atropelar, pra mim não tem nada, não, e a moto agora, como é que fica, porra, quanto é que você quer? é quanto que eu quero, mano, negócio danificou aí, mas tá de boa, tá de boa, tá de boa, não, apaga, porra, não, tá tranquilo, não quebrou não, você que tinha quebrado, tá inteirinha a moto, valeu, valeu, é nóis, caralho, moleque, quase matou a mulher ali, velho, diz ele que não viu não, aquela hora que eu fui na direção dele, ia parar, só que ele fechou muito rápido, velho, e aí eu caí, velho, tá bem que eu tava devagarzinho, essa moto aqui, mano, tô fitando essa moto tem muito tempo, cara, vamos atrás de um carro? Vamos atrás de um carro aqui, velho, se eu botar gasolina, tá acabando a gasolina, vou atrás de um carro, velho, se tiver um carro ali, e for top, eu vou lá, compra a parada, e tenta abrir ele, mano, vou tentar pegar um carrinho hoje, velho, acho que os caras voltaram, os caras voltaram, eu vi um carrão ali, eles ali, tá de boa ali, os caras tão conversando, acho que deu certo a parada lá, que eles foram pegar, velho, vou tentar pegar dele, aqui, deixa eu ver se ele trouxe pra mim aqui, fala, e aí, deu tudo certo? deu tudo certo, cara, os caras lá tão muito folgados, hein, seu Toninho, eu cheguei lá na humildade, o cara falou, ah, mano, tem cara de alto comando, não posso fazer, eu falei, ah, é mesmo, você quer que eu chame um exército brasileiro aqui, meu filho, aí eu falei, não, não, calma aí, calozeiro do caralho, eu vou tentar falar ali com alto comando, não sei o que, não sei o que lá, tá me dando calo, não tem como, mas enfim, eu tô com a tua parte aqui, tu tá querendo aí, já agora, como que é? quero, quero, pô, chega aí, tá com ela aí já? já, tô aqui na mão aqui, só deixa eu pegar, calma aí que eu não tô com tudo aqui não, peraí, deixa eu pegar lá, guys, calozeiro pra caralho, duvido que ele falava isso, mano, eu duvido, bota aí no chat, quem é que acredita que ele falou isso pros caras da Colômbia? Os caras lá andam todo de arma do caralho, botam nos coletão, duvido, ele chegou lá com essa roupinha lá, botou ordem, ufa, que susto, caralho, isso aqui não tinha nada ali não, susto a caralho, deixa ele subir aqui, caralho, que que esse bicho tá demorando pra subir assim, mano, que que deu pra ele tá demorando assim, só tem esse bicho, velho, o cara sumiu, mano, não tá ali não, não tá ali, tem um ali correndo ali em cima, quem é aquela ali, quem é essa aqui correndo, oxi, eita porra, quem é essa mulher correndo aqui, velho, ou ou, para aí, pera aí, pera aí, pera aí, tá correndo por que, tio, eu e eu, que porra foi essa, não entendi, foi a nada, velho, achei que era alguém correndo a porra de um, de um americano, velho, vai se ferrar, velho, que que foi, que que foi isso, que que foi isso, pera aí, pera aí, tá tendo, tá tendo vazão, ixi, tô vazando, tô vazando, caralho, devemos ficar vazando aqui, mano, segurança aí, eu tô sem nada, tio, vou vazar, não tem nada, vou ficar aqui, tô vazando, fi, os caras tão invadindo ali, mano, eu vi mó rajadão, velho, nossa, deixei minha moto pra trás, velho, caraca, mano, eu nem tava nem gravando, velho, mó rajadão, eu vi ali, velho, tô vazando aqui, pro outro lado, velho, você é louco, tiozão, não tem nada a ver com isso, só, só morador, fi, só apenas morador, irmão, já vazei lá de perto, velho, vou ficar aqui de cima, aqui, daqui do lado, só observando, mano, pra ver se os caras brotam ali, alguma coisa, vou ficar daqui, mano, ó, daqui a gente tem visão, vou pegar o binóculo, calma aí, vou pegar o binóculo, vou ficar na posição melhor, calma aí, vamos tentar ver o que aconteceu ali, mano, caralho, mó rajadão, mano, os caras invadiram ali, velho, vamos ver se a gente consegue ver alguém passando por lá, mano, provavelmente é uma passada ali naquele meio, caralho, que doido, velho, ó, passou um correndo, passou um correndo, eu vi, eu vi um passando correndo, é por isso que eu não posso ficar parado ali à toa, mano, tá ligado, fiquei muito tempo ali parado à toa, velho, é entrar na casa e vazar, só que o cara sumiu, mano, o cara quer me dar um negócio, ó, aí é polícia, é polícia, eu vi, é rajada de polícia, mano, roupa de policial, eu não tenho nada a ver mesmo com isso, velho, eu posso voltar lá, eu vi, mano, é polícia, não é nada de cara, de outra coisa não, roupinha de polícia, você pode crer, ó, já veio um cara ali, provavelmente a polícia vai mandar verificar, lá, é rota, é a rota, mano, olha só, cara, tá ficando meio embaçado aqui, pra eu não poder ver, mano, ó, já vai meter o enquadro no cara, nossa senhora, velho, a polícia descendo ali, eu vi um policial descendo ali, provavelmente eu vou botar, não, subiu, subiu de novo, ó, caraca, velho, nossa senhora, mano, acho que tá de boa pra nós, então, vazado aqui, ó, policial, 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 ele tá mirando, daqui, ele não consegue me ver não, né, velho, só se tiver um olho de águia, né, velho, só se tiver um olhinho de águia, ó o cara aqui correndo, que susto, velho, policial voltou, de boa, de boa, tem ninguém, seus trouxas, olha os caras chegando lá por trás, velho, nossa, não vou lá não, vai dar ruim isso, não vou lá, vou pegar binóculo de novo, que vai dar ruim isso, eu vi um cara chegando por trás, correndo ali, velho, será que ele vai tentar pegar o policial, ah, nossa, o policial tá descendo por aqui, tira, tira, tirei, tirei, a polícia vai passar por aqui, a polícia ali, a polícia vai passando ali, 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 qual é essa polícia, você não me viu aqui não, mano, não tem visão disso não, hein, tiozão, mete o louco não, mete o louco não, não tem visão disso não, hein, ah, tá, precisa que ele ia descer aqui, velho, como é que o policial tem essa visão do caralho, mano, ó, meteu o louco pra cá, vem, e também se tiver, não tem problema nenhum, velho, vamos voltar por aqui, de boa, vamos continuar andando, nada aconteceu, nada aconteceu, eu sou morador chegando em minha casa, deixa eu ver se o cara lá voltou, tem que pegar o negócio lá, velho, pô, se não acontece alguma coisa, cara, nunca completa as paradas que eu tô querendo, mano, luzinar, luzinar, pros caras também não tomarem susto, achando que, né, polícia voltou, tio, vazaram, vazaram de lá, vazaram, vazaram, vazaram? É, estava lá, vazaram agora, vamos voltar lá, vamos lá, vamos lá, vamos voltar lá, tio, eu chego lá, os caras tão lá, quer ver? Cadê o rapaz, nada ainda? Opa, ele falou pra você vazar aí, que ele vai, acho que ele teve um ABC aí, provavelmente não vai conseguir voltar, pode crer, pode crer, depois eu falo com ele também, valeu, é, o cara deu problema lá, eu acho, cara, esse que ele não voltou até agora, mano, agora ele não voltou, deixa pra lá, então, depois eu faço isso aí, pega com ele, enquanto isso, eu vou voltar lá na cidade, ver se aquele cara da camisa da Inter, mano, nem esse carrão aqui, velho, quem é que tá aqui? Tem ninguém dentro dele, mano, a gente quer esse carro aqui, velho, deixa eu chegar naquele cara de vermelho lá, perguntar de quem é, se for conhecido, nem dou tempo, tá ligado? se não for conhecido, deixa eu ver com ele aqui rapidão, ou, 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 fala aí, mas tem um carro branco parado ali embaixo, ali, algum de vocês, velho? peraí, perguntar, vê, mano, se não for, vou passar aquele carro ali, tio, tranquilo, Joe, então, pelo que eu vi aqui, rapaziada aqui, tem ninguém que é dando descarro aqui, não, mano, ninguém é dando descarro, não, acho que eu vou passar aquele carro ali embaixo, mano, tô precisando dinheiro, velho, dá uma bisolhada ali mesmo, se não tiver dentro da nossa favela, pra você passar mal, tá ali embaixo ali, ó, vê se ali faz, faz a área ali embaixo, ali, ô porra, que susto, velho, aí, ó, você tá de moto ali, chega aí, vê se, vai se tá de boa aquele carro ali, mano, aquele carro ali branco ali, mano, cadê os caras não desceram, velho, não é de nenhum deles lá, né, deixa eu perguntar ele aqui, é de vocês aquele carro ali, é de vocês aquele carro ali, nossa, apareceu o cara do lado aqui, velho, mano, o cara tá teleportando, velho, você tem que falar com o cara da camisa, três do Santos, é, pelo que ele comprou, ah, o cara que eu tinha passado o negócio lá, né, mano, é, eu vendi a minha, eu trombei esse cara, ele quer comprar e quer saber onde lava dinheiro, também, putz, pensei que alguém tinha que estar curado, cuidado aí, rapaz, aonde lava, eu não sei não, mano, mas aí, consegue vender pra ele, consigo, acho que eu tenho lá, tenho lá, mas aí, não é de ninguém mesmo não, aquilo lá não, ali na frente, é de um cara aí, o carro branco ali é do morador, é do carro, porra, e aí, vai bater no cara aí, mano, caraca, foi massa, foi massa, foi massa, porra, 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 fica ligeiro, mano, é do morador aqui, morador, eu conheço, eu conheço o dono daquele carro branco ali, ah, pode crer, quanto que tá a unidade? Fala aí, mano, ó, vocês tão querendo comprar o que aí? O que é de vocês, da XT? É, os caras aí que vendem, mas se os caras não tiver, eu vendo vocês, quanto que tá a unidade? Ó, 50 unidades aqui, tá 60 mil, tá pra sair agora, aí, preço bom pra vocês aí, chega aí, mano, vou falar com tu aí, rapidão, que deu um problema, demorou, aí, flamenguista, fala aí, qual a merda que deu, vamos ver, os caras não escutam, é, o chefe lá, tá ligado, deu um problema aí, acabou que, a passagem de avião dele lá, falha, vai ver se ele pega pra amanhã, entendeu? Demorou, demorou, se quiser voltar aí, parte de noite, spa, ele já chega aí de viagem, tranquilo, tranquilo, tá de boa, tá de boa, tranquilo, valeu, 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 caralho, o cara botou a bota no meio dos matos ali, porra, fala aí, fala aí, conseguiu vender as paradas? Vendi, vendi, eu tô com uns 8 mil aqui, mano, tô pensando em pegar mais, tá querendo pegar mais aí? Foi tranquilo vender? Foi, eu vendi pra um taxista aí, pode crer, pode crer, se quiser, eu tenho mais lá, 10 é quantos? 10, 10 eu faço pra você aí por 15, mano, tá, eu tô com 11, limpo? Limpo. Tá, mano, eu posso fazer, deixa eu ver aqui, e aí galera, boa noite, boa noite, aí, o pessoal ensina aí, tava ali, mano, não sei onde que eles foram não, tá, tá meio doido, tá meio doido, pra mim também, então, seguinte, eu consigo pra você aí, vamos botar 10 por, vamos botar 8, 8 por 11, mano, eu consigo fazer 8 por 11, pode ser então, pode ser, vamos lá em cima, então, 8 por 11, eu vou vender mais 8 pra ele, mano, não é que tá conseguindo, esses caras não podem saber não, envia pra mim a parada aí, você já sabe já a conta, 24, exatamente, vamos lá em cima pegar, pouquinho em pouquinho, tá indo embora, pouquinho em pouquinho, tá indo embora, mano, já consegui aqui, 15 mil, esse cara mandar aí logo, mano, só enviar aí, mano, passei pra ele, que se a polícia bater a parada, tá com ele, filho, eu não sou besta, eu não sou besta, nasci ontem, vai logo, porra, caralho, que demora, moleque, mandando um tapa na cara dele, cara de idiota, velho, e aí, mano, demorando aí, aí, boa, boa, irmão, vende lá, vende lá, faz o seguinte, vende lá, e junta a grana aí, que pode ser que eu faça a troca também, pela parada, suja aí, a gente suja aí, ah, mas aí, a gente vai ver quanto é que fica o preço, demorou? Valeu, valeu, ou, o coisa não deixou aí pra mim não, parada aí não, pra me comprar, pra pegar aí não? deixou não, velho, ele falou que teve uma VC aí, ele não vai conseguir voltar agora não, vai porra, aí tem camisa, não, pra gente tá sem estoque, mas tem que ir lá buscar, putz, nossa, ficou tudo com ele, ficou, puta, que pariu, se vocês quiserem, mano, eu posso vender o que eu tenho ali pra vocês, aí você vende pro cara, quanto que você tem aí? Ah, deixa eu ver ali, mano, eu acho que eu tenho, deixa eu dar uma olhada rapidão, pra qual, pra qual, site, Pedro, quer me beijar, po? deixa eu ver aqui, mostra, não pode dar ruim não, pra esses caras, se eles falarem, se achar ruim que eu tô vendendo aqui, tô ferrado, cara, tem 28 aqui, mano, uma de noia, caraca, vai embora, vai embora, vai vender seus negócios, rapaz, então, tem 28 lá, velho, 28? é, quanto que você quer por elas? eu não sei, mano, você tem lucro aí, vai falar do seu valor aí, e tal, pra você também não sair perdendo, e quanto que você pagou por elas? só pra ter ideia, se não, eu peguei, paguei 40 por 40, mano, tipo, foi mil por mil, velho, ah, tranquilo, tranquilo, você quer então, fazer assim, eu te dou 30 mil por elas todas, agora aqui, demorou, demorou, pode ser, demorou, passa pra, pra, 24 aí, deixa eu ver sem pegar, aí, caralho, conseguiu vender tudo, velho, aí, os caras tão sem estoque, eu tenho aqui em estoque, mano, a intenção é essa, tio, a intenção é essa, aí eu ter estoque, o cara, eu enjoelou um real, mano, tá me tirando, velho, mano, eu não sei que caralho que é, mano, eu tenho que ir lá tirar esse negócio de taxista, velho, por que que eu tô de taxista, eu não sei, velho, aí, chegou um real aí na conta, chegou, chegou um real, tranquilo, aí, 30 mil aí, pronto, aí, te passei, aí, valeu, parcero, de boa, de boa, valeu, hein, valeu, valeu, cara, aí, consegui vender tudo, mano, não ganhei um lucro muito alto, mas consegui vender tudo que eu tinha, velho, valeu, valeu, vamos embora, vamos embora, mano, tranquilinho, tranquilinho, quanto que eu tenho dinheiro? quase 600 redondo, velho, quase 600 redondo, quanto que eu peguei, mano, eu paguei 40 por 40, então, eu peguei 30 agora, peguei 11 do cara, dá 41, mais 4, 45 mil, é, tive um lucro de 5, não tá ruim não, tá ligado, não tá ruim, lucro de 5, eu poderia ter ganhado mais, aquele carro lá que eu queria pegar, é dos caras aí, mano, nossa, deu muita sorte, velho, só tinha passado aquele carro ali, só que é desconhecido ali, né, mano, eu não vou meter o louco, né, era pra não ter pego sem falar nada, tá ligado, que ninguém ia saber, mas aí eu fui falar, né, vai que era de alguém, é, mano, meu estoque acabou, amanhã eu pego mais e tento, eu tenho que tirar esse troço de taxista, calma aí, onde que é essa porra desse taxista do caralho, velho, central de taxista, vou lá, mano, porra, eu não sou taxista, caralho, então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe aquele like, compartilha, eu não sei se o vídeo ficou bom, mas eu acho que ficou um pouquinho, ficou legal, nossa, pra isso que eu ia sair, eu tô pelado, então, virem membros do canal aí, tem a opção aí embaixo, botãozão azul aí, se você quiser virar membro do canal, ajuda pra caramba, e, eu vou agradecer agora, no finalzinho do vídeo, todo mundo aí, que virou membro, demorou? Então, agradecimentos aí, Crazy, Nixbr, Nil Nobru, Danilo Dutra, Gabriel Sakurai DM, Damiana Dina, Desmonetização, Guilherme Place, Matheus Diniz, Daniel Silva, Gabriel da LG, Level Oficial, então, obrigado a esse pessoal, pessoal novo aí, mano, pessoal novo aí, que virou membro do canal, mano, esse aí foi só os caras que, depois daquele vídeo que eu agradeci, apareceu, mano, apareceu muita gente, muito obrigado mesmo, você ajuda demais, vamos embora ali, mano, aonde que eu tiro essa merda desse negócio, acho que é aqui, né, desempregado, é aqui, mano, porra, celular, aí, bolsa família, isso aí, mano, o negócio é bolsa família, e eu acabei de ver outra favela, guys, botaram duas favelas, essa daqui gigantesca, e colocaram outra favela aqui, ó, olha ela ali, gigantona ali também, mano, nossa, tem um monte de favelona agora aqui, hein, véi, olha essa favelona, véi, comunidade cresceu do nada, tio, que isso, que isso, véi, então deixa aquele like, compartilha, lembrando aí, que vai ter vídeo de noite, e o de tarde também, provavelmente, hein, valeu, falou, e agora a favelona aí, depois eu mostro melhor, fui. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri